Nós temos todo o interesse em que, obviamente, a partir do momento em que esteja desbloqueada a construção da interligação de gás entre Portugal, Espanha, Espanha e França, todo o gás natural que possa vir desta região possa entrar na Europa através do Porto de Sinos. Mas estamos a criar as condições para que, enquanto é construído este gasoduto, o Porto de Sinos possa funcionar como um porto de transfega do gás natural. E o Porto de Sinos tem condições únicas, porque é na costa atlântica o porto mais próximo da costa do continente africano, é um porto de águas profundas, é um porto que não está sobrelotado como estão os portos do centro e norte da Europa e onde, portanto, a operação da tracação transfega é mais rápida e, se tivermos em conta, por exemplo, para os portos da Holanda, significa uma poupança de dois dias a ir, dois dias a vir, o que significa uma poupança de quatro dias por viagem. Tendo em conta que os grandes metaneiros são um bem escasso a nível mundial, poupar quatro dias em cada viagem é aumentar imensa a capacidade de exportação e de fornecimento de gás. E, por isso, o gasoduto é, obviamente, uma peça essencial, mas até o gasoduto estar construído, nós podemos, desde já, utilizar o Porto de Sinos e, naturalmente, o gasoduto moçambicano está muitíssimo bem-vindo se escolher o Porto de Sinos como o primeiro ponto de entrada na Europa.